Eu sou maluqueiro e tô de volta na favela Quem desacredita ou vai segurando o reflô Elas tão abrindo até o coração delas Quando sente o ronco do motor do foguetão Engata a primeira, é fuga de meiota Desculpa, mas só volto a noite, mozão Se vê foto no baile, a dona encrenca brota E a vingança vem na fatura do cartão É fogo no problema e fumaça na mente E sente o cheiro do verdadeiro no ar Os que falavam mal sonhar e colar com a gente Bate continência quando vê o bonde passar Eu sou maluqueiro e tô de volta na favela Quem desacredita ou vai segurando o refrão Elas tão abrindo até o coração delas Quando sente o ronco do motor do foguetão Eu sou maluqueiro e tô de volta na favela Quem desacredita ou vai segurando o refrão Elas tão abrindo até o coração delas Quando sente o ronco do motor do foguetão DJ Tieta Grave esse nome É o nome do homem Eu sou maluqueiro e tô de volta na favela Quem desacredita ou vai segurando o refrão Elas tão abrindo até o coração delas Quando sente o ronco do motor do foguetão Eu sou maluqueiro e tô de volta na favela Quem desacredita ou vai segurando o refrão